Hello, Onis! Hoje eu estou aqui para fazer uma Cloud Slime! E se você já está gostando da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora, né? Então, gente, a Cloud de vocês vai ficar assim. Eu não sei se é assim que se fala, mas tudo bem, vai ficar desse jeito. E os ingredientes são cola, são neve mágica, eu vou usar duas cores de tinta para fazer roxo, também vou usar bicarbonato, vou usar água boricada, espuma de barbear, um pouquinho de água normal e um pouquinho de creme. Então, vamos lá! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri